Muito bem-vindos campeões! Começamos da pior maneira porque Portugal perdeu ontem com a Sérvia na luz e falhou a puramente direto para o Mundial. Mais uma exibição para esquecer, o golo aos 90 minutos atirou Portugal então para o play-off. A seleção portuguesa começou bem com um golo de Renato Sanches logo nos primeiros segundos, mas a Sérvia reagiu e chegou a empate por Tadic no segundo tempo. Portugal arrastou-se no relevado e a Sérvia foi acreditando de tal maneira que chegou ao golo aos 90 minutos. Caiu na seleção portuguesa e a Sérvia apura-se para o Mundial. Resta o play-off para Portugal. Campeões, o que acharam da exibição portuguesa no dia de ontem? Deixem a vossa opinião aqui embaixo. Nós seguimos para os rumores do mercado nacional e internacional, como já é habitual, mas antes deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Temos o nosso vídeo de rumores com o clube encarnado e houve mais dois centrais apontados, mas fora dos planos do Benfica. Ora, as águias estão a pesquisar o mercado para dar a Jesus um central em janeiro e têm sido vários os nomes associados ao interesse encarnado. Nas últimas horas circularam nas redes sociais os nomes de Bremer, o brasileiro do Torino, e Sant Just, que atua no Minds. No entanto, o jornal A Bola é preentório a afirmar que ambos estão fora dos planos das águias. Pela luz, não há só o eco de rumores de entrada, mas também de saída, porque aparentemente o Barcelona aponta para Grimaldo para a próxima janela de transferências. Ele, que é indispensável para a JJ e que não lhe tem dado descanso. Atualmente, na Liga Bwin, são 1.464 minutos. O camisola 3 das águias é o lateral mais carregado dos três grandes de Portugal e, entre os laterais esquerdos das seis principais ligas europeias, só mesmo cai o Henrique do Mónaco, mostra mais pedalada até ao momento, com 1.553 minutos. Face à sua importância na estratégia da equipa, o Benfica entende ser vital promover uma extensão do vínculo, válido neste momento até 2023, razão pela qual, segundo o jornal O Jogo, já houve mesmo conversas no sentido de avançar com o processo de renovação. Grimaldo é um jogador que tem despertado cobiça de clubes estrangeiros ao longo dos anos, mas nunca à luz chegou uma proposta que agradasse aos responsáveis encarnados. Agora, segundo a imprensa espanhola, é o Barcelona, com o aval de Xavi Hernández, o novo técnico que olha com interesse para o Defesa, formado precisamente em La Masia. Contudo, os catalães vivem em um momento de crise financeira e estão, por isso, muito limitados no que diz respeito a plafon para contratações, sendo que os encarnados têm também elevadas exigências para admitir entrar em negociações com eventuais interessados. Ora, a ideia das águias é então proteger um ativo fulcral com a renovação do contrato, já que Grimaldo só tem mais época e meia de vínculo. Pela invicta e no processo de Rubens Medo, a receptividade do Olympiacos para transferir o português não mudou desde o verão e os moldes em que admite fazê-lo também não. Agora é o jornal Gazeta dello Sport, o italiano diário, a explicar que os gregos preferem vender o alvo do Futebol Clube do Porto, mesmo conscientes de que não será fácil pela desvalorização dos últimos meses, os dragões ponderam um empréstimo com a opção de compra. Também Jesus Corona voltou a fazer destaque nas principais edições dos diários italianos, porque aparentemente o Inter de Milão está a seguir de muito perto o mexicano de 28 anos, ele que está no último ano de contrato com os dragões. Agora o Inter junta-se então ao seu rival da cidade, o AC Milan, que também está interessado a par de Sevilha. Aproveito para vos questionar, campeões, qual é que acham que vai ser o próximo clube de Jesus Corona? Pelas restantes equipas da Liga B-Win, Vasco se abre ao sucessor de Rúlio Velásquez no comando técnico do Marítimo. O treinador de 38 anos volta ao ativo, depois de ter deixado o Murairense no final da época passada, numa temporada que iniciou no Bessa, ao serviço do Boa Vista. Pelo mercado internacional, e começando pelos nossos portugueses, a Roma de José Mourinho está mesmo a preparar uma proposta por Diogo Dalot, o lateral do United. Ora, o clube do treinador português não anda a nadar em dinheiro, como se sabe, mas a ideia passa por negociar o empréstimo do português já em janeiro. Quem avança com a informação é o Correiro de Lospor, que adianta ainda que a Roma mostra-se disponível para pagar 1,5 milhão de euros pela cedência do Internacional Luso, ficando com obrigação de compra no final da época por 15 milhões de euros. Esta obrigação de compra só será ativada caso Dalot cumpra um determinado número de minutos na equipa do Special One. Campeões acham que era uma boa contratação para Mourinho na Roma? Diogo Dalot deveria deixar então o Old Trafford e seguir para o Olímpico? Quero saber as vossas opiniões. Por Espanha, o Mundo Deportivo afirma que Andri Lunin pode mudar de ars. O Granada demonstra interesse na contratação do guardião de 22 anos do Real Madrid, ele que tem estado vinculado ao clube da capital espanhola, mas que por sua vez teve cedido ao Leganes, Real Valladolid e Real Oviedo. Muito cobiçado pelos principais tubarões europeus, Nicolas Pepe viu o Arsenal fixar o seu preço. Segundo o Daily Mail, os Gunners estão na disposição de permitir a saída do extremo de 26 anos por uma verba na ordem dos 30 milhões de euros. Em 2019, o jogador chegou ao Emirates a troco de 80 milhões de euros, oriundo do Lille. Xavi Hernández continua a promover uma revolução na equipa blaugrana. E agora é Xavi Simons, a jovem promessa de 18 anos que perdeu para o Paris Saint-Germain, no verão de 2019 a curser, a poder regressar ao clube. A notícia é adiantada no último domingo pelo programa Carrusel Deportivo, transmitido pela rádio espanhol Cadena Ser. O médio holandês de ascendência espanhola termina contrato com o Colosse francês, já em junho do próximo ano de 2022, e a direção liderada por Juan Laporta vê com bons olhos a oportunidade de se vingar e recuperá-lo dentro em breve. Entrave só mesmo o nome de Mino Raiola, o superempresário italiano responsável por gerir a carreira de Xavi Simons e que pretende aproveitar esta circunstância para assegurar uma choruda comissão. Wang Yichan está emprestado pelo Leipzig ao Wolverhampton até ao final da temporada e vê Liverpool e City atentos então a esta nova coqueluche de Bruno Lages. A verdade é que ele está emprestado até ao final da temporada e vai começando a dar nas vistas e então torna-se numa das figuras cada vez mais incontornáveis nos planos do treinador português. Feitas as contas, o internacional sul-coreano soma 4 golos nas nove partidas oficiais disputadas pelo Wolves, pelo que o conjunto sediado no Molinan já terá começado a negociar um eventual acordo para o adquirir a título definitivo. Missão esta que não se afigura nada simples, uma vez que, segundo o jornal britânico Mirror, Liverpool e Manchester City também já terão começado a tirar notas dos desempenhos do jogador de 25 anos. Segundo a mesma publicação, os Reds olham para o avançado como uma alternativa a jogadores como Diogo Jota, Mohamed Salah ou Roberto Firmino, ao passo que os Citidens estão desesperados por um novo goleador desde o adeus de Sérgio Agüero. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e, quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.